Uma atividade dentro do SUS tem ajudado a população de São Paulo a conseguir esfriar a cabeça e diminuir o sofrimento. São as terapias comunitárias. E uma enfermeira mineira foi reconhecida internacionalmente pelo trabalho. Veja na reportagem de Sabrina Pires. Um prêmio direto das mãos da rainha Sílvia da Suécia. Foi em maio deste ano que Jussara Otaviano recebeu esse reconhecimento. Reconhecimento da enfermagem brasileira, reconhecimento do profissional de saúde e reconhecimento da capacidade que o povo brasileiro tem de inovar. A enfermeira chama a premiação de Nobel da Enfermagem, apesar de oficialmente não ser, mas seria o equivalente. Fato é que ao ganhar o reconhecimento internacional por espalhar o método de terapia comunitária integrativa no SUS, ela levou o nome do Brasil para o mundo. É um prêmio que tem 10 anos, o Prêmio de Enfermagem Rainha Sílvia da Suécia. E premia não só propostas que estão consolidadas, mas também as ideias das estudantes de enfermagem. A ciência veio até as pessoas que ganharam, as enfermeiras que ganharam, para poder dialogar do quanto as ideias eram inovadoras. E o quanto a ciência também precisava fazer esse intercâmbio. As primeiras rodas de conversa de terapia comunitária integrativa na cidade de São Paulo, no serviço público, começaram em 2003. De lá para cá, ganharam espaço. Principalmente na pandemia, quando a questão de saúde mental virou ponto de alerta. As principais emoções naquele momento eram luto, tristeza e medo. No último ano, esse perfil tem mudado. E agora são raiva, ansiedade e também o medo. Mas para ampliar esse serviço, é preciso formar mais terapeutas. E é pensando nisso que esse pessoal se juntou. O primeiro item, ser humano. Não é necessário que a pessoa tenha um curso superior para você ter uma ideia. Então, todas as pessoas que se sentem, né, que sentem essa vontade de fazer esse trabalho, são convidadas. E a gente tem uma amplitude muito grande, porque são pessoas de várias áreas administrativas, vários profissionais da medicina, da educação. A Jurema é irmã da Jussara e também se dedica ao Instituto Afinando Vidas, centro de formação de terapeutas comunitários que existe há 16 anos na região central de São Paulo. Em convênio com a Prefeitura, já são 200 novos terapeutas. A terapia comunitária integrativa surgiu em 1977. São rodas de conversas estruturadas que permitem a vazão de sentimentos. As sessões promovem relaxamento, proteção social, diminuição do sofrimento e criação de rede de apoio. Os ganhos para quem se forma e vai trabalhar na rede pública, em média, é de 2.800 reais. A gente faz uma formação para que as pessoas também, diante de uma sociedade que aprendeu a ser tão julgadora, né, que a gente faça o exercício, e isso é permanente do não julgamento, que a gente possa também exercitar com as pessoas numa sociedade que já tem perdido, né, muita questão da escuta ativa, da sensibilidade de escutar o outro, né, e poder, nesse lugar, construir um diálogo, né, que a gente possa colocar todas essas premissas e exercitá-las para que, de fato, a gente construa espaços de troca, para que a gente construa espaços de transformação. O grupo, ele é muito potente e não exclui o individual, porque saem coisas dentro do grupo que não saem no individual. E é incrível, porque a identificação, a contra-transferência que há no grupo, às vezes sai um tema que não sai no individual e sai no grupo, porque você está ali com pessoas que passam por coisas parecidas, que têm a mesma emoção, que têm os mesmos sentimentos, então sai ali. Então, o ideal é que se passe tanto com o grupo quanto individual. Dar voz às pessoas pode ser curativo, dizem as duas irmãs. Para elas, que também são cantoras e já dividiram o palco com Elza Soares, esse também é um jeito de conexão, um caminho sustentável e democrático de promoção da saúde mental.